Música Busquei estar sozinho Assim posso te olhar Fiz do meu tempo uma sala de intimidade Para te buscar Achei estar pronto pra subir mais alto Mas a vida foi tão curta pra poder me preparar Voltei, me olhei, decidi recomeçar Vou arrancar minhas vestes Na rocha me lançar Em meio a dor de louco Como águia subirei Pra mais alto te adorar Busquei estar sozinho Assim posso te olhar Fiz do meu tempo uma sala de intimidade Para te buscar Achei estar pronto pra subir mais alto Mas a vida foi tão curta pra poder me preparar Voltei Voltei, me olhei Decidi recomeçar Vou arrancar minhas vestes Vou arrancar minhas vestes Em meio a tempestade Por cima vou voar Subirei Do meu tempo